1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Fora, 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 fora Melhor que os fãs de não há Fora, 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 fora Melhor que os fãs de não há Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ha, 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 mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que lidam todo Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do Alamique E água vem do Ribeirão Pode me faltar, amor Isso eu até acho graça Só não quero que me falte Nada, 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 cachaça Deixa as sacas rolar As sacas vão rolar Carrapa cheia eu não quero ver sobrar Eu faço a mão, saca, 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 olha E bebo até me afogar Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar, não vai dar, não vai dar não Não vai dar não Você vai ver, vai crescer confusão Eu vou fazer, que eu não quero cair Me dá, me dá, me dá, me dá Oi, me dá o dinheiro aí O perro apaixonado Que vivia só cantando Por causa de uma colombina Acabou chorando, acabou chorando O perro apaixonado E vivia só cantando E vivia só cantando Por causa de uma colombina Onde vai você? Eu vou dançar Colombina, onde vai você? Eu vou dançar A rua só me chama de palhaço Palhaço, palhaço A minha colombina que é você Só quer saber Na passarela O lado da poça nova Caiu no mar e cai E solta ela Na passarela Aqui não saio Daqui ninguém me tira Aqui não saio Daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar O Senhor tem paciência De esperar Ainda mais que o quarto Se eu sou de onde é que eu vou morar Abrabaô Mas que calor Atravessando o reservo do Saara O sol estava quente E queimou a nossa cara Abrabaô Mas que calor Oh, 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 oh Abrabaô Veja só que bom que era Oh, 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 oh Abrabaô Bonito apartamento Com o futeiro elevador E a ventre gelado Para o dia de calor A hora de calor Não se tem que agora Oh, 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 oh A aurora Eu mato Eu mato Eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer palunitrato Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato Quem roubou minha cueca Pra fazer palunitrato Olha a cabeleira do CESÉ Será que ele é? Será que ele é? Olha o papel é, sugestão, será que ele é? Será que ele é? Ele é moça nova, será que ele é maomé? Parece que é meu diálogo, mas isso eu não sei se ele é. Porta meu deito, porta meu deito, porta meu deito, porta meu deito. Nós, nós os carecas, entre as mulheres somos maiores. E na hora do atento, entre os carecas, elas nós são maiores. Nós os carecas, entre as mulheres somos maiores. E na hora do atento, entre os carecas, elas nós são maiores. Gagagá 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 Idade maravilhosa, cheia de dores rios Idade tão dolorosa, o universo assim maravilhoso Idade maravilhosa, quem vem, quem te viu Idade tão perigosa, coração paz e família Dessos e santos, muitas orações, curiam as velas da gente Só para dançar os nossos corações, batem mais alegremente Idade maravilhosa, o vento caiu Idade maravilhosa, quando me desceguiu Idade silenciosa, passou e decidiu Idade maravilhosa, quem vem, quem vem, quem vem Bonjour!